Declaração importante de um dirigente do Atlético quando perguntado por mim sobre o futuro de Kuka, abre aspas, por hora o Kuka permanece, ainda não estamos pensando em treinador, fecha aspas. Esse é o discurso oficial do Galo que é correspondido pelo Kuka, somente depois dos quatro jogos é que o Atlético pretende se reunir com Kuka para debater se vale a pena ou não permanecer com o comandante que tem até aqui números piores do que seu antecessor Turku Mohamed, algo impensável, alguns meses atrás o trabalho do Turku Mohamed era tão ruim que ninguém poderia prever que o Kuka chegaria e apresentaria números piores. Pois bem, agora vem a informação de bastidor, é natural que o Kuka não fique para 2023, por uma questão lógica, o Kuka sente toda essa dificuldade, o desgaste, coisa que não funcionou e já tem o hábito de deixar os clubes, mesmo com títulos, imagina com campanhas ruins como essa do Atlético. Embora descarte tratar sobre esse tema no momento, o Atlético vai pensar em um treinador bastante grande para o próximo ano.